E aqui entre todos, pedi uma salva de palmas pro Márcio, porque ele é um cara que faz parte da cultura, da música de Porto Alegre. Temos que agradecer a ele. É um cara muito importante aí, pela história de várias bandas, e a gente só tem a agradecer por essa parceria, que já tem 20 anos, e pra nós é uma satisfação muito grande participar disso aí. O pessoal pediu pra não falar muito aqui, então vamos tocar. Obrigado, presidente, todo mundo. Valeu. Obrigado. 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 Se inscreva. 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 Se inscreva.